Atlético na Flórida. Hoje é dia de estreia contra o Schalke 04 e o time está se preparando assim. Está um tempo bom lá, né, da Maravilha? Flórida, Florida. Flórida, Florida, dá certo. O técnico Diego Aguirre recebeu, olha só, quantos torcedores apoiando lá no treino. Medo, Zé, é incrível o amor que o torcedor tem pelo clube atlético. E ele já está preparando ali uma marcação forte, um meio campo de muita movimentação. É esse o atleta que você quer ver em 2016, Dada Maravilha? Bem, o atleta que eu quero ver agora em 2016 é o atleta do primeiro turno do brasileiro do ano passado. Agora esse do segundo turno é para esquecer. Congela essa imagem aí, por gentileza, Fernandinha. Pega a nossa cabine aí, a nossa suíter aí para congelar essa da torcida. Porque o Serginho fez uma declaração aqui que o Dada fez uma careta ali, né? Com relação a essa presença dos torcedores. Deixa eu ver. É o Patrick, o Leonardo Silva, o Dada. A elegância dos jogadores, a emoção, que coisa linda. Daqui a pouco tem entrevista com o Rafael Carioca sobre essa preparação. Aí, ó, parou, 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 parou aí. Quer dizer, gente? Divina. Que para a torcida, isso. Aí, pronto, parou. Que coisa linda. Você falou, Sérgio? Meia dúzia de pessoas ali. Porque o Cruzeiro esteve por lá também. É histórico isso. Olha só. E gritando o garo. Garo! Não, o que você não tem nem som. Garo! O Léo, nós chegamos lá em 2013, 2014. E realmente estava lotado. Mas a maior torcida dos Estados Unidos é do América. Ela está cheia de americanos. Nesse ponto eu tenho que concordar. Só tem americano lá, Léo. É verdade. Não dá uma maravilha. Sérgio, a gente está ruim de matemática, ruim de conta aí? Tem só seis aqui, Dada? Não, mas ele tem que fazer um exame de vista. Isso não tem mais que 30. Tá bom. Ele tem que fazer um exame de vista. Bom.